Fala galera, hoje eu estou com essa caixa de som da AmiVox, o modelo ACA292 Esse modelo aqui, está com problema na saída de som, eu já fiz o diagnóstico dela Eu só tive que solicitar a saída de som dela, que eu não estava encontrando aqui na cidade Está até aqui o 6.1 Essa saída de som dessa caixa é a referência HT8693SP Agora eu vou estar abrindo ela, para estar fazendo a troca desse C aí e mostrar essa caixa em funcionamento Beleza galera? Bom, desmontei ela Ela é composta aqui, pela placa do pré, que já é onde tem a saída de som, a bateria e a placa USB O lugar dessa saída de som é essa bem daqui Eu já até retirei ele na época, que era para eu saber a referência da saída de som Agora eu vou estar fazendo a troca dele, certo? E mostrar o funcionamento para vocês Bom, fiz a troca do CI Conforme mostra aqui Agora eu vou estar fazendo o teste de funcionamento, correto? Tirando o painel Ligando a caixa Vocês podem ver a placa USB funcionando Lembrando galera De se inscrever no canal Dar joinha, ativa o sininho Que a gente sempre vai estar lançando o vídeo aí Para vocês Coloquei o pendrive Fazendo a leitura Agora eu vou estar fechando ela Para dar continuidade Montei o painel no lugar Tchau 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 Essa daqui é a caixa da Amivox A CA 292 Consertada com sucesso